E um carro invadiu uma sorveteria nesse fim de semana, gente, né? Foi lá no centro de Porteirinha, no norte de Minas Gerais. O acidente foi filmado por cenas aí, ó, por câmeras de segurança do comércio que fica ao lado de onde aconteceu esse fato, tá? O motorista e o passageiro, graças a Deus, tiveram ferimentos leves, não foi nada grave assim, né? E o Leonardo Miller, do portal Serra Geral, ele mandou um vídeo pra gente pra acompanharmos aí esse contexto. Olha só que violência, rapaz, dessa partida aí. Ainda bem que foi só ferimentos leves, rapaz. Meu Deus, balança aí, balança a sonora dele, balança. Na madrugada deste domingo, o motorista de um veículo modelo Paraty de cor branca, ao tentar realizar uma conversão à esquerda, no entorno da Praça Coronel Adilon Coelho, em direção à Rua Barão do Rio Branco, veio a subir na calçada, só parando após invadir o estabelecimento comercial. Uma sorveteria que fica localizada em frente à praça, de mesmo nome, no centro da cidade de Porteirinha. O estabelecimento teve a porta de vidro quebrada, parte da parede lateral danificada e a tubulação de água destruída. Segundo informações, o condutor do veículo e o passageiro foram socorridos por uma equipe do SAMU e levados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porteirinha. Rapaz, você viu que violência essa pancada aí? Ainda bem que foram só ferimentos leves, mas na frente do carro ali acabou a parede zona do caba. Olha aí, ó, tá vendo, acompanhando as imagens aí? Rapaz, o menino perdeu a direção aí, né, perdeu o controle da direção e invadiu aí, rapaz, a sorveteria. Eita! Eita!